É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, uel, 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 uel. Olá, boa tarde pra você que adora um babado. É notícia, você acompanha aqui, porque a Hora da Venenosa começa com tudo nesse sábado, recheado de informações famosas e só alegria. Só vem. Você não vai perder o que vem por aí. Série Reis, vem aí e vamos trazer informações exclusivas pra vocês. Você vai conferir na íntegra o trailer da sexta temporada. Roda só um trechinho. Com que direito um traidor de Israel se faz rei? Os anciãos de Judá ungiram Davi e o reconhecem como rei? Lancem pra Deus! Momentos dos bastidores e vamos conhecer mais sobre o elenco. Uma coisa muito interessante, muitas pessoas não sabem, mas este cabelão é próprio da maaca. E pra ter os cabelos bem longos e volumosos, eu uso o método de mega de queratina. Como é que Davi vai olhar pra Batseba? Como é que vai ser essa relação Batseba e Davi? Aguardem, porque a gente tá chegando na nova temporada. A sexta e a sétima vai contar a história do rei Davi e Batseba tá super presente. Também tem dicas de como tornar a sua Páscoa criativa. Tem aquele pagodinho pra você curtir com os artistas que estão estourados. Menos é mais, Mumuzinho e Suel. Continue com a gente, porque o programa de hoje promete. Faz o coração e vem! A sexta temporada da superprodução Reis estreia em 17 de abril na tela da Record TV. E os novos episódios contarão a história do reinado de Davi, que acontece em Hebron. Reis, a conquista, narra também o pecado de Davi. A quinta temporada, que foi chamada de Perseguição, contou a história de como Saul e todos os seus descendentes perderam o reinado e de como Davi sofreu por simplesmente ter sido o escolhido pra ser o novo rei de Israel em seu lugar. Na sexta fase da trama, os telespectadores podem esperar assistir a história do Rei Davi como nunca foi vista antes. E mais, para os amantes da série, serão duas novas temporadas exclusivas. Algumas chamadas já foram divulgadas no perfil oficial da série e na programação da Record TV. Então a expectativa está grande. Há muita curiosidade também sobre os personagens, o que vai mudar no elenco. Já, já a gente vai falar sobre isso. A Record TV tem apresentado capítulos resumidos todos os sábados, às 9 horas da noite. Além disso, todas as temporadas podem ser acompanhadas pelo Play Plus, plataforma de streaming da emissora. Como não se arrepiar com alguns momentos marcantes dessa superprodução? Roda! Para que vocês se lembrem que foi aqui que Deus se manifestou a nós, que Ele provou mais uma vez que é com o seu povo. O seu reinado trêsito. O seu foco deve ser fazer, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Obedecer a Ele, sobretudo a vontade de Deus. Eu sou a autoridade máxima e absoluta em Israel. É hora de você entender isso de uma vez por todas. Você quer conhecer um homem de verdade? Dê a ele poder. Eu disse que o culpado pagaria com a vida. Se for o Jônatas, então que seja, Saúl. Alguém tem que pagar. Você cometeu uma loucura, Saúl. Deus recebeu o nosso sacrifício. Sua dúltera! Que nome você vai dar pra ele? Tavi. Só olha pra mim. Cala a ponta, sua desgraçada! Vai! Procure um homem que saiba tocar bem a harpa e traga-o pra cá. Tavi. E aí 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 O que você quer dizer com isso? Você deveria mantê-lo ainda mais perto. Assim, ele não teria a oportunidade de usurpar seu trono. Foi assim que Samuel te ungiu? Samuel, seja consagrado a rei de Israel e seja cheio do Espírito de Deus. Quero que matem, Davi! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele conhece bem esse vale. Vivia trazendo o rebanho do meu pai aqui. Quando a pessoa se afasta de Deus, não é de se admirar que ela se aproxime do mal. Ele teve o que mereceu. É bom demais, né? E uma audiência consolidada, um público que já estava na expectativa. E agora, mais do que nunca, nós já estamos na contagem regressiva e vem muito mais por aí. Eu conheço a história de Davi, eu sei que muita gente conhece. Talvez alguns de uma forma mais superficial, outras pessoas de um jeito mais aprofundado. Mas esse novo olhar que a produção está dando nos roteiros e promete trazer na sexta temporada, vai surpreender. E essa é a trama que prende todo mundo. Regada a mistério, aventura, luta, amor. E a gente sabe que é uma história verídica. Isso que é o mais importante. É uma história verídica de uma pessoa que viveu e se superou muito e que segue sendo um exemplo para todos nós. Ah, mas errou bastante. Errou muito, nós erramos. Todos nós erramos. Mas com certeza, ele ficou reconhecido no mundo inteiro por ser um rei e como ele conquistou em cada fase da vida. Primeiro, esse apoio de Deus, ser essa pessoa iluminada, e como ele conseguiu se reinventar, aprender, errar, cair, e reconhecer, mudar, melhorar. Isso sim serve de inspiração para a gente. Vocês não acham? Eu quero saber se temos fãs da série Reis acompanhando a Hora da Venenosa. participa com a gente, arroba Record TV Interior RJ, e deixa lá o seu comentário. A gente está sempre postando as chamadinhas da série que vai estrear a sexta temporada no dia 17 de abril. E se você gosta, curte, comenta, dá o seu comentário. A gente quer saber o que você acha. Afinal de contas, tem muita gente aí nervoso, né? A internet deixou muita gente desse jeito, porque as surpresas vão chegar com tudo nessa temporada de Reis. E como eu falei para vocês, vem outras fases, tá? Fases exclusivas. Então, a gente ainda vai ter um bom tempo da superprodução no ar. E está cada vez melhor. Você já sabe, tá? Dia 17, estreia Reis por aqui. E você também pode ficar por dentro de tudo que está rolando no perfil do Instagram da série. Está aí na tela para você. Bora assistir o trailer oficial da superprodução da Record TV? Com que direito um traidor de Israel se faz rei? Os anciãos de Judá ungiram Davi e o reconhecem como rei? Nancem para Deus! Ouvi rumores de que você ainda não foi reconhecido como rei em todo Israel. Quando Deus quiser que eu seja o rei de Israel, Ele vai resolver isso. Deus não faz nada pela metade, Davi. E tudo o que você precisar no seu reinado, Ele há a te providenciar. Enquanto Davi viver, o meu Eno sempre vai estar sob ameaça. Eu quero que você acabe com ele, Abner. Davi partiu para Jebus. Está determinado a conquistar a cidade. O que vamos fazer com ele agora que pretende nos atacar? Se você se aliar a mim, Juntos destruímos Davi. E você seria o herói do seu povo. É, respira, aguenta coração. Vem aí a sexta temporada da série Reis e fortes emoções, hein? Daqui a pouquinho tem Paloma Bernardi mostrando detalhes dos bastidores na Hora da Venenosa. Ela vai interpretar a Batseba e gravou um conteúdo especial e a gente vai mostrar tudo. Agora a gente vai fazer aquela pausa e volta já já com muito mais. Continua com a gente. Meu Deus, rapidamente já estamos em Embron. Um novo reinado, um novo cenário, uma nova cidade cenográfica. Gigante, hein? A coisa de ser grande aqui, ó, eu não estou brincando não. Olha só como é grande esse cenário. Enorme. E não é madeira de verdade não, né? É tudo de mentirinha. Não, aqui é madeira revestida com... Madeira revestida com isopor. Olha aí, dá para fazer em casa, gente. Fazer um tutorial. Tchau! Seu veneno é... Well, 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 well.